Os brasileiros vão votar de novo para escolher o presidente. Lula e Serra estão no segundo turno. Doze governadores já estão eleitos. O Congresso ganha um novo perfil depois das votações. E a legislação eleitoral provoca uma situação inusitada. O deputado mais votado da história do Brasil leva com ele para Brasília o candidato com menos de 300 votos. A cobertura completa das eleições de 2002. Agora no Jornal Nacional. Boa noite. Vai para o segundo turno a eleição do novo presidente do Brasil. 99% das urnas já foram apuradas. O repórter Júlio Mosquera está no Tribunal Superior Eleitoral e tem as últimas informações. Faltando totalizar pouco mais de 330 mil votos, 0,2% dos eleitores do país, o TSE proclamou o resultado parcial da eleição presidencial no primeiro turno. Lula tem 39.315.665 votos. Serra 19.641.401 votos. A apuração foi totalmente concluída em três estados. O Acre é o mais atrasado por problemas causados pela chuva e queda no fornecimento de energia elétrica. Desde o início da madrugada, o segundo turno já era uma certeza. Mas matematicamente, a totalização dos votos do TSE só afastou a possibilidade de uma vitória no primeiro turno, pouco depois das seis da manhã. Como anunciou a apresentadora Renata Caputti. Bom dia, são seis horas e dezenove minutos da manhã de segunda-feira. Pouco menos de 24 horas depois de iniciada a votação, o Brasil tem a certeza matemática de que haverá segundo turno para presidente da república. O presidente do TSE, ministro Nelson Jobim, considerou o primeiro turno da eleição um sucesso. Lamentou apenas a queda de um avião no Amazonas que transportava urnas eletrônicas. Hoje o Exército encontrou os corpos do piloto e de três estudantes universitários do Amazonas que colaboravam com a justiça eleitoral. Fátima. Ainda nesta edição, você vai ter a cobertura completa da eleição presidencial. O Congresso Nacional, de cara nova, tanto o Senado como a Câmara dos Deputados, onde ainda não há resultado oficial da distribuição das bancadas, deverão ter um novo perfil político. O eleitor deu uma cara nova ao Senado. Dos 54 eleitos, 40 vêm pela primeira vez ou estavam fora há algum tempo. Entre aqueles que estavam tentando a reeleição, só 14 conseguiram. Na nova composição, vai haver mais equilíbrio entre os quatro grandes partidos. O PMDB, que tinha 24 cadeiras, encolheu para 19. Se iguala ao PFL, que tinha 17 e passa a ter 19 senadores. O PSDB tinha 14, caiu para 11. E o PT foi o que mais cresceu, subiu de 8 para 14 senadores. Na Câmara, ainda é cedo para dizer como vai ser a nova composição. Os tribunais regionais eleitorais de muitos estados ainda não calcularam quantas cadeiras cada partido vai ter. Mas a previsão é de que haverá mudanças. A estimativa é que, como no Senado, os quatro partidos com mais cadeiras sejam PMDB, PFL, PT e PSDB. Cada um com 14 a 18% dos deputados. Para este consultor político, ainda não dá para dizer com que bancada o futuro presidente vai poder contar no Congresso. Nenhum dos dois candidatos, Serra ou Lula, deve ter grande maioria. O que exigirá muita negociação. Há uma grande mudança. O equilíbrio tradicional da correlação de forças do Congresso se altera significativamente. Na Câmara, a oposição de esquerda, PT, PDT, PSB e PPS, cresce uma coisa como 30, 35%. Isso acontece igualmente no Senado com mais expressividade ainda. Se ainda não é possível saber com certeza a nova composição da Câmara Federal, alguns deputados já comemoram o lugar garantido. As urnas revelaram alguns dos campeões de voto. Ser eleito era o que todos queriam. Ser recordista, uma deliciosa surpresa. Comemorada em Minas Gerais por Patruza Ananias, do PT. Ex-prefeito de Belo Horizonte será eleito com mais de 500 mil votos. No Rio de Janeiro, a luta contra o crime fez a fama da juíza Denise Frostar, do PSDB. Com mais de 380 mil votos, ela, que já botou na cadeia banqueiros do bicho, vai agora para Brasília. Na Bahia, poder político é herança que deu a Antônio Carlos Magalhães Neto, de 23 anos, mais de 400 mil votos para deputado federal. Mas nada se compara ao fenômeno que aconteceu em São Paulo. O maior colégio eleitoral do Brasil vai eleger o recordista do país, com mais de 1 milhão e meio de votos. O nome dele é Enéas, do PRONA, o Partido da Reedificação da Ordem Nacional. É um velho conhecido dos brasileiros. Foi três vezes candidato à presidência. A regra do quociente eleitoral, que define o número de eleitores por partido, de acordo com a quantidade de votos da legenda, criou um fato no mínimo curioso. O milhão e meio de votos de Enéas garantiu a eleição dele. E mais cinco candidatos do PRONA devem ir para Brasília. Vanderlei Assis, com apenas 274 votos, poderá representar São Paulo na Câmara Federal, tomando o lugar de candidatos com milhares de votos. Uma lei é essa? É justo. Eu sou contrário ao sistema proporcional. Tal como ele é exercido no Brasil, ele leva distorções. Esse é um exemplo claro, escandaloso de distorção. Milhões de brasileiros acordaram hoje sob os efeitos da maior eleição da história. A votação de domingo foi marcada pela tranquilidade. A tropa estava de prontidão, mas os votos foram de paz. No Rio de Janeiro e em outros dez estados que pediram ajuda das tropas federais, os soldados não precisaram desembanhar as armas. País afora, os eleitores é que tiveram de se armar da maior dose de paciência. A novidade da democracia 100% informatizada embatucou algumas sessões. No Distrito Federal, a fila da eleição de domingo se arrastou até a uma da manhã de segunda. Em Curitiba, a prefeitura pediu três dias só para limpar o papelório da reta final. E já vem mais por aí. A apuração mal havia acabado e hoje militantes já procuravam os comitês centrais dos dois candidatos à presidência em busca de munição. O segundo turno temos poucos dias, praticamente 20 dias. E eu acho que todos vão ter que trabalhar muito duro para reverter essa situação. A campanha já começa hoje mesmo. Não dá tempo para descansar um pouquinho? Não, não, não dá tempo. Nós já temos que começar a campanha hoje mesmo. Enquanto os militantes se reabastecem, o grande palco das festas cívicas paulistanas ganhou algumas horas de trégua. A Avenida Paulista amanheceu nesta segunda-feira, limpa de panfletos e santinhos. A grande avenida que ainda vai ter de esperar mais três semanas antes de poder celebrar o nome do futuro presidente da república. Daqui a pouco, o dia dos candidatos Lula e Serra, depois do resultado das urnas. E as alianças que começam a se formar para o segundo turno. Apurados 94 milhões e 500 mil votos. Vamos ver as posições dos candidatos à presidência da república. Márcio Gomes. Com 99,73% das urnas apuradas até agora, Luiz Inácio Lula da Silva recebeu 46,44% dos votos válidos. José Serra, 23,20%. Antônio Garotinho, 17,87%. E Ciro Gomes, 11,98%. Vamos ver a divisão desses votos por região entre os dois candidatos que vão para o segundo turno. Lula conquistou o voto de 44% dos eleitores do norte do país. Serra, 23%. Na região nordeste, Lula teve 46%, enquanto Serra aparece com 20%. No centro-oeste, Lula, 43%, Serra, 26%. No sudeste, onde a apuração já terminou, Lula recebeu 46% dos votos válidos. E Serra, 23%. E por fim, a região sul, onde Lula e Serra, curiosamente, têm os seus melhores desempenhos. Lula com 49%, Serra com 28%. Vamos agora ao vivo a São Paulo, onde estão os candidatos José Serra e Luiz Inácio Lula da Silva. O repórter Carlos Dornelis está no Comitê Nacional do Partido dos Trabalhadores. As estratégias de segundo turno continuam sendo o assunto de várias reuniões do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Ele está nesse momento aqui no seu comitê de campanha em São Paulo conosco. Nós vamos perguntar ao candidato, se o senhor pudesse mudar alguma coisa no que aconteceu todo o primeiro turno, depois que se soube do resultado, o senhor mudaria? Não, não, porque nós fizemos uma estratégia de campanha correta, deu certo, nós alcançamos o nosso objetivo de garantir o segundo turno, quase ganhamos as eleições no primeiro turno e agora vamos nos dedicar esses últimos 20 dias para ganhar as eleições. E o segundo turno, o senhor tem como garantido já a adesão de Antônio Garotinho e Sir Gomes? Nós estamos discutindo, a direção do meu partido vai conversar com a direção do PSB, com a direção do PPS, estamos conversando com outros setores da sociedade, porque é importante que o eleitor saiba que 76% dos brasileiros votaram contra o governo. E, portanto, nós temos a possibilidade de angariar um grande número desses votos oposicionistas. E aí eu acho que vai, com mais tranquilidade, garantir a nossa vitória. O senhor mesmo criou a expressão do Linha Paz e Amor nesse primeiro turno, isso continua ou muda? Veja, continua. Eu acho que uma campanha política a gente deve brigar pelo voto, mas a gente deve também respeitar quem está em casa assistindo a gente, deve respeitar os nossos adversários. Eu vou continuar com uma campanha no mais alto nível possível e mesmo que um adversário baixe o nível, ainda assim eu não farei jogo rasteiro. Eu vou tentar elevar o nível do debate, porque eu acho que isso contribui com a conscientização da nossa sociedade. Ok, candidato. Muito obrigado. Nós vamos agora com o repórter William Wack, que está com o candidato José Serra. Estamos aqui na produtora, onde o candidato José Serra grava os seus programas eleitorais. Candidato, boa noite. Boa noite. A minha pergunta é, o seu adversário teve uma expressiva votação no primeiro turno. Como o senhor pretende inverter essa situação? Olha, em primeiro lugar, William, eu queria expressar, através deste jornal, meu profundo agradecimento em meu nome e da Rita Camata, pelo apoio pelos 20 milhões de votos, 20 milhões de pessoas que nos apoiaram. O que nós vamos fazer agora é aprofundar, apresentar de forma mais completa as nossas propostas para o Brasil. Porque críticas e problemas a gente já conhece. O Brasil está cheio de problemas. O importante agora é mostrar como resolver esses problemas. E a população, no segundo turno, vai poder comparar. E eu espero que assim a gente possa avançar e ter mais milhões de eleitores nos apoiando. Candidato, quais são as negociações que o senhor já abriu visando o segundo turno? Olha, nós estamos conversando com setores políticos que não estiveram na nossa campanha, para ampliar os apoios. Mas o fundamental não é a composição política. Ela é relevante. Mas o importante é chegar às pessoas, em cada canto do Brasil, com as nossas propostas. O Brasil não vai ser dirigido olhando-se apenas no espelho retrovisor. O Brasil tem que ser dirigido olhando para frente, para o futuro. E ele não tem só problemas. É um país que tem muita possibilidade de resolver os seus problemas. Coisa que não acontece pelo mundo lá fora. E é nisso que nós confiamos. E é aí que nós vamos ampliar muito. Se Deus quiser, e com o apoio da população, a nossa votação no segundo turno. Muito obrigado, candidato. Fátima. Bom, nós queremos cumprimentar os dois candidatos pelo resultado das urnas neste primeiro turno. E lembrar ao público que nós já temos dois encontros marcados. Além da nova rodada de entrevistas, marcada para a semana que vem, nós temos o encontro mais esperado dessas eleições. O debate dos senhores, na noite de 24 de outubro. Candidato Lula, obrigada. Uma boa noite para o senhor e até a semana que vem. Boa noite, Fátima. Nós agradecemos também ao candidato Serra. Uma boa noite para o senhor e até o nosso próximo encontro, candidato. Boa noite, Fátima. Espero com ansiedade o nosso debate. Bem, a exemplo do que aconteceu no primeiro turno das eleições presidenciais, a Rede Globo vai promover um debate entre os dois candidatos classificados para o segundo turno. No mês de maio, numa reunião da direção da Central Globo de Jornalismo com assessores dos candidatos Lula, Serra, Garotinho e Ciro, todos concordaram em participar de um debate caso se classificassem para o segundo turno. A princípio, as regras do encontro prevêem a participação de 50 eleitores indecisos. Da plateia, eles farão perguntas aos dois candidatos. O programa está marcado para a noite de 24 de outubro, três dias antes da votação. Ciro Gomes e Antony Garotinho decidem até quarta-feira se vão participar da campanha no segundo turno. O candidato do PPS passou a manhã em casa em Fortaleza. Depois, saiu para almoçar com uma mulher e dois filhos. Na saída, não quis falar. Ciro Gomes também desmarcou uma entrevista coletiva que daria hoje à tarde. A assessoria informou que o candidato só vai falar sobre possíveis alianças para o segundo turno depois de uma reunião com líderes do partido amanhã. O terceiro candidato à presidência mais bem votado passou o dia aqui no Rio de Janeiro. Apesar de não obter votos para chegar ao segundo turno, Antony Garotinho hoje tinha motivos para comemorar. A mulher dele, Rosinha Garotinho, foi eleita governadora do Rio no primeiro turno. Antony Garotinho foi o candidato à presidência mais votado no estado do Rio. O ex-governador e a governadora eleita passaram parte da tarde em casa com a família. Depois, o candidato do PSB falou sobre o segundo turno. Disse que as lideranças do partido se reúnem na quarta-feira. Negou o apoio à Serra. Isso é impossível, porque nossa política é uma política de oposição a esse modelo econômico que o Serra significa continuidade. E impôs condições para apoiar o candidato do PT. Eu tenho muita dificuldade de votar no Lula nas circunstâncias atuais, em função dessa direitização do PT. Então, ou ele vai querer o nosso apoio, o apoio da esquerda brasileira, e governar conosco, ou então ele faz essa aliança e governa com o PFL, com o Sarney, com o Antônio Carlos Magalhães, e aí nós seremos oposição. A busca do apoio de candidatos derrotados marcou hoje o início da campanha para o segundo turno. Em Brasília, que os líderes dos principais partidos se reúnem esta semana e darão a largada para o segundo turno, mas os candidatos José Serra e Luiz Inácio Lula da Silva já estão trabalhando. José Serra quer ampliar sua base de apoio e Lula está de olho no eleitor que votou na oposição. Nunca se recusou o apoio de segundo turno, porque agora o Lula representa aquilo que nós queríamos fazer no primeiro turno, que era unir as oposições, unir a centro-esquerda, certo? Não muda o nosso programa, porque esse programa é um programa que atende as expectativas, acredito, de todos os novos aliados que virão. Antônio Garotinho diz que resiste a aliados do PT, mas o partido dele vai para o palanque de Lula. Ronaldo Lessa, que derrotou o Collor em Alagoas, defende o apoio. Reeleito governador, ele é vice-presidente da executiva do PSB. Meu partido vai decidir sobre isso agora, minha vocação é para apoiar o Lula. Ciro Gomes, do PPS, prefere Lula, mas no partido dele não há consenso. Mesmo aliviado com o PSDB no segundo turno, o coordenador da campanha de José Serra entregou o cargo. Pimenta da Veiga diz que os eleitos do PSDB devem dirigir a campanha de Serra, numa coordenação política coletiva. Serra já escolheu os novos coordenadores, numa reunião com os presidentes do PMDB, Michel Temer, e do PSDB, José Aníbal. Nós decidimos agora que os presidentes dos partidos, os dois partidos que se coligaram, PMDB e PSDB, assumem aí a coordenação da campanha. Isso, inclusive, não exclui a participação de lideranças de outros partidos. Reeleito em Pernambuco, Charbas Vasconcelos disse que hoje recebeu um telefonema do presidente Fernando Henrique Cardoso para participar da campanha. E ele oferece mais do que apoio. Se for necessário, inclusive, sair do estado para ficar em Brasília e em São Paulo, eu chego a pensar até em passar ao governo. No primeiro turno, o PMDB e o PFL ficaram divididos. De novo, não devem caminhar unidos no segundo turno. O PFL da Bahia prefere Lula, de Pernambuco, Serra. O PMDB do Maranhão está com o PT, embora o partido esteja coligado com Serra. Os marqueteiros de campanha aguardam essas acomodações para tocar a propaganda até 27 de outubro. As eleições no Brasil e o segundo turno entre os candidatos Lula e Serra tiveram repercussão na imprensa internacional. O jornal inglês The Times diz que o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, pode romper a tradição da política brasileira e que um governo de esquerda pode mudar a economia do país. Os jornais americanos consideram que Lula moderou o discurso socialista e se moveu em direção ao centro. O jornal The Washington Post ressalta que Lula é fonte de preocupação para os Estados Unidos. Lembra que ele é amigo do presidente cubano Fidel Castro e pode ser um obstáculo para os planos do presidente Bush de criar a área de livre comércio das Américas. O jornal aponta o candidato do PSDB, José Serra, em segundo lugar na votação, como o favorito do mercado financeiro. A imprensa reflete a preocupação com que os investidores estrangeiros acompanham a eleição no Brasil. O porta-voz do Departamento de Estado americano declarou hoje que o Brasil é um parceiro essencial no hemisfério e que os Estados Unidos estão prontos a trabalhar em conjunto, seja qual for o presidente eleito, no próximo dia 27.